Você vai vendo a imagem, essa moça que tá aí de azul e a outra tiveram uma encrenca e a de azul matou a de boneca que queria ser funkeira. Ela tinha fugido, foi presa, acredita que agora, agora ela tava cinco meses na cadeia e ela conseguiu fugir de novo, põe no Cidade. O tempo passa e a dor não alivia. Eu tenho muita saudade dela, sabe? Não pude nem me despedir, por quê? Carolina Cristóvão Saraiva, de 16 anos, menina que tinha o sonho de se tornar cantora de funk, foi morta a tiros em uma parada de ônibus em Sapucaia do Sul. O crime aconteceu em maio deste ano. A autora dos disparos, uma garota de 18 anos. O motivo, até agora, ninguém sabe. E não saber, angustia a família. A gente não entende, porque em casa ela era uma criança. A ideia dela, assim, era de criança, sabe? Bonita, gostava de cantar funk, ter as amiguinhas aqui. Os parentes desconfiam que tudo foi motivado por inveja, já que Carol não era apenas linda, mas também querida por todos. O sonho de ser funkeira já estava próximo. Esta era uma das músicas compostas e gravadas por ela. Mas a Carol não pôde ir adiante. Foi morta por Tayane Isabelle Oliveira da Silva, assassina confessa. Após vários protestos da família, a criminosa foi presa no dia 9 de junho. Mas exatos cinco meses depois, em novembro, fugiu da penitenciária de Montenegro e está foragida. Além da revolta pela fuga da criminosa, tem outro detalhe que também atormenta a família. É não saber do que essa mulher é capaz, já que fez o que fez com Carol. No fórum, logo depois da audiência, já algemada, antes de ser levada ao presídio, Tayane fez graves ameaças aos parentes da vítima, que agora, além de tudo, precisam conviver com o medo. Ela disse que ia matar eu, minha mãe e meu irmão.